Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar como vocês podem instalar e desinstalar um plugin no Adobe Audition 1.5 a pedido do Caetano, tá bom? Então é muito simples. Primeiramente, é só sabendo que quando você for colocar um plugin, por exemplo, o plugin do AutoTune, você precisa salvar esse plugin na pasta de plugins do Adobe Audition. Ou seja, vamos supor que você vai lá escolher um determinado programa, seja lá qual for, e ele vai ter aquela parte lá de instalação que fala plugins. Você vai procurar a pasta do Adobe Audition, tá? Então você vai vir aqui em disco local, meu computador, ou computador, como se tiver no seu PC, disco local, você vai em arquivos de programas, se você tiver duas pastas assim como eu tenho, você vai procurar em uma dessas duas pastas aonde está o Adobe Audition. Ok? Acredito que o meu é nessa segunda aqui, ó. Vamos ver... Não, não é nessa segunda. Ah, é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Adobe Audition. É justamente a primeira pasta, que é a pasta do programa, desse mesmo programa aqui, Adobe Audition. É a pasta onde o programa instalou os plugins e os drives do programa, ok? Ela já foi criada no momento que eu fiz a instalação do Adobe Audition. Então você encontrando essa pasta, aí você vai clicar aqui, clicar novamente aqui, ops, não é aqui, perdão. Aqui, ó. Adobe Audition. E aqui vai ter essa pasta aqui chamada de VTS Plugins. É aqui que você deve salvar os plugins que você estiver instalando, por exemplo, um plugin do Melodyne. E você, então, durante o processo de instalação, você vai salvar nessa pasta aí, porque aqui é onde deve ficar os plugins. Igual, por exemplo, eu tenho o plugin do Auto Tune no meu Adobe Audition. Então, porque eu salvei o plugin nessa pasta, beleza? Depois de ter salvado, aí, para que esse plugin funcione com o Adobe Audition, você tem que fazer um outro processo. Você vai abrir o Adobe Audition, fazer qualquer gravação, seja para teste. Você vai clicar duas vezes em cima dessa gravação. Depois você vai em Effects. E você vai escolher essa opção aqui. Edit, Remove, VTS, Directory. Acho que é assim que fala, não sei. Ou VTS, Directory. Que chique em inglês, hein? Só que não. Então, aqui é justamente a opção de adicionar, Edit, ou remover um plugin que esteja no diretório de plugins do Adobe Audition. Então, você clica aqui. Se você quiser adicionar um plugin, você vai clicar em Edit e vai procurar onde está esse plugin. E lembra que no comecinho da aula eu falei que você tem que salvar na pasta do Adobe Audition, caso vocês queiram que esse plugin funcione com o Adobe Audition. Então, você vai lá novamente fazer aquele mesmo processo. Você vai em Arquivos de Programas, procurar a pasta Adobe, é já a primeira aqui. clica nela, vem aqui em Adobe Audition 1.5. Então, você vai baixar aqui a última pasta chamada de VTS Plugins, que é a mesma que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Vai clicar em cima dela e depois vai clicar em OK. E quando você fizer isso, vai abrir uma janela. Eu não vou clicar aqui porque eu já tenho o salmo no meu PC. Uma janela perguntando se você quer dar um refresh. O que é refresh? Seria uma atualizada no programa para que ele reconhecesse aquele plugin que você colocou. Aí você, então, vai clicar em Refresh, tá? Eu não sei se eu vou colocar aqui, vai dar bisinho, mas eu vou colocar só para poder ajudar vocês aí. Aqui, OK. Aqui veio, então, o plugin. Tá bom? Ele já está aqui. Dou um OK, ó. Aí ele pergunta. Would you like to run the Refresh Effects List now? Você gostaria de rodar, ou melhor, fazer a atualização da lista de efeitos agora? Aí você clica em Yes. OK? Yes. E dá OK novamente. Aí ele vai atualizar, né? Os efeitos para que ele apareça para você aqui. Então, o efeito, por exemplo, ele vai aparecer já o nome dele aqui, ó. Tá vendo? Auto-tune. Esse aqui é o efeito. VTS já é do auto-tune. Mas se eu quisesse remover o plugin, eu iria em Edit. Remove VTS Directory. Directory. Então, eu iria clicar em cima do plugin, que já iria aparecer aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o plugin do Auto-tune. E eu iria clicar em Remove. E depois, OK. E novamente, eu iria dar um refresh, clicando em OK, OK, em todas as opções que iriam aparecer consequentemente, tá? Posteriormente. Então, não, posteriormente, não. Posteriormente, não. As opções que iriam aparecer logo após. Então, assim, você pode adicionar e remover um plugin. Para quem não sabe o que é plugin, que eu estou falando aqui, sem cessar, são alguns efeitos que você pode adicionar em um programa de edição de áudio. E aí vai, tem vários. Não me pergunte quais são os efeitos que o Adobe Audition suporta ou possíveis efeitos que ele vai aceitar. Porque eu só uso o Auto-tune. Então, vocês teriam que fazer o teste aí e ver se é compatível ou não. Se não for, o próprio programa te avisa com uma janelinha. Se for, o processo vai ser OK e vai dar tudo certo. OK? Então, espero que possa ter ajudado aí esse vídeo ao nosso amigo Caetano. Boas gravações, desculpa pela pressa, pela bagunça, pela confusão que eu acabei de chegar agora da faculdade. E eu estou com muita fome e eu vou deitar e eu vou dormir. E boa noite para vocês. Se inscreva no meu canal e um beijão. Fui.